Fala galera, aqui é o Bauer trazendo pra vocês mais um gameplay de Mop.io E é o seguinte galera, eu instalei aqui o mod TedBear É aquele mod que permite que a gente faça alterações no jogo E eu aproveitei esse mod pra testar uma coisa muito legal galera Deixei várias coisas aqui no jogo mais realistas A gente vai conferir melhor aqui durante o vídeo E só pra lembrar galera, eu jogo sempre no servidor aqui Brasil número 15 Então quem quiser me encontrar pelo Mop, é só no servidor Brasil número 15 E vai conseguir me encontrar lá E antes de continuar esse vídeo galera, já deixa aquele like Porque isso ajuda bastante o canal Então bora jogar Bom galera, a partida começou aqui E olha só que legal ficou o jogo galera Eu consegui modificar a pedra Consegui modificar as árvores Olha só o detalhe aqui das árvores galera Dá pra ver as folhas, os galhos A pedra ficou com uma textura muito maneira aqui também E eu modifiquei as frutas também galera Olha só as frutinhas vermelhas aqui que elas viraram Tão parecendo morangos aqui de verdade Tem os cogumelos também, olha Tudo aqui tá parecendo mais realista galera Eu só não modifiquei os animais Preferi deixar os animais do jeito que são mesmo Pra facilitar aqui pra gente jogar Mas olha só as gotas d'água galera Olha só os detalhes dessas gotas Ficou muito maneiro galera Não, comenta aí embaixo Comenta aí embaixo se essas gotas não ficaram maneiras Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também É a pedra da vida galera Eu consegui colocar uma joia no lugar dela Ficou muito maneiro, ela ficou muito real E encontrei ela aqui galera Ela tá aqui em cima E olha só como é que essa pedra ficou maneira galera Ela é toda brilhosa aqui Toda realista E eu vou aproveitar e upar um pouquinho aqui Se aparecer algum predador aqui Eu faço um buraco E ficou aqui só o pano no buraco Eu vou aproveitar e fazer isso aqui agora galera Ah, não deu tempo de fazer Mas beleza, não tem predador aqui por enquanto Só que apareceu a onça A onça apareceu bem na hora aqui E não tem caminho pra gente passar galera A gente tá muito gordo pra passar ali O único caminho é por aqui ó Vou empurrar esse crocodilo A gente pega mais um pouquinho aqui Enquanto ninguém puder pegar a gente A gente fica aqui tranquilo na pedra Eita, apareceu uma onça aqui galera A gente tá quase upando pra raposa Mais um pouquinho aqui Pronto, upamos pra raposa Eu vou aproveitar e expulsar essa onça daqui Olha, ah dá pra dar uma mordida nela Não, não deu Não deu, ela virou bem na hora Mas espera aí Assim que ela virar de novo Eu tento dar Não, não deu galera Eu vou desistir de dar uma mordida Vou expulsar ela aqui Aí o tigre vai poder pegar ela Ali Só que o tigre foi pra baixo galera Então vamos correr aqui Vamos meter o pé Deixa essa treta aí com eles A gente tem que upar aqui A gente não pode morrer assim tão fácil E aqui, dá pra gente pegar essa topeira aqui Olha Consegui pegar a topeira Faleceu E tem três porcos aqui Galera, vamos pegar todo mundo Vamos aproveitar e pegar todo mundo por aqui Olha Já peguei uma Vou pegar a segunda topeira Espera aí Vem cá Vem cá topeirinha Vem cá É só você vir aqui Deixa eu expulsar ela aqui E aqui Pronto, peguei Tem que tomar cuidado com o rinoceronte Tomar cuidado com esse rinoceronte Ainda bem que ele desistiu Ele deu uma chifrada ali na gente Mas desistiu E as amoras galera Olha só o detalhe dessas amoras Só que eu peguei elas Ele não deu pra mostrar direito Mas uma coisa muito legal Que eu quero mostrar pra vocês Tá aqui embaixo Eita, deixa eu me esconder aqui Caramba galera Tá uma treta aqui, olha E o Eric me reconheceu Tô perguntando se sou eu Sou eu sim Salve pro Eric aí E agora Eu vou tentar descer aqui Olha E olha só o rio Galera Como é que esse rio ficou legal Ele não ficou exatamente muito realista não Mas ficou muito bonito galera Ficou muito mais bonito que a versão original E o Eric tá perguntando aqui se sou eu Eu vou tentar responder ele rapidinho Só que tem uma cobra vindo atrás da gente galera Eu parei pra responder ele E a cobra tá conseguindo pegar a gente Vou virar um burro Vou dar um coiço neles E vou correr daqui Beleza Eu tive que deixar o Eric pra trás ali Porque senão ia acabar falecendo pra cobra galera Mas pelo menos o salve do Eric tá dado E a gente continua upando por aqui E tem mais um BR ali Eita galera Tem um urso ali Caramba Quase que eu faleci ali Foi por pouco Vamos tentar pegar um cogumelão aqui Pra gente conseguir upar mais rápido Esse porquinho aqui Tentando morder a gente galera E tem carne ali galera Vamos pegar essa carne Eu modifiquei a carne também Ela tá aparecendo uma carne de verdade crua E olha a pera Vocês viram a pera que eu acabei de pegar aqui? Eu vou sair daqui Pra ver se aparece outra pera A pera também ficou super realista galera Ficou muito legal É... Em volta dos vulcões também Eu modifiquei as melancias É... A gente tem que descer lá pro bioma do meio Que aí eu posso mostrar essas melancias pra vocês Enquanto isso A gente pega esse porquinho aqui ó Só mais uma mordida Beleza Pegamos Acho que vou virar o goepardo agora Eu vou esperar um pouquinho Vou dar um coice nesse goepardo aqui Aí agora a gente vira Eu só queria poder dar um coice primeiro E ali galera Cheio de... Cheio de presos aqui pra gente pegar ó Eita Só que tá meio arriscado ali Pelo menos eu consegui pegar um deles Agora vamos correr daqui Porque tem um rinoceronte ali E esse rinoceronte é perigoso Mas dá até vontade de ficar aqui nadando nesse rio galera Porque esse rio tá muito bonito Mas beleza Conseguimos descer aqui pro bioma do meio Eu vou tentar chegar ali no vulcão E mostrar pra vocês Olha o porquinho aqui querendo me morder galera Agora vai falecer Tentou morder Agora vai falecer Pronto Faleceu Vamos tentar ir em direção ao vulcão logo Eita Tem um crocodilo ali Toma cuidado com ele Eu quero mostrar pra vocês as melancias galera Eita Eu tô pegando fogo bicho Eu tô pegando fogo aqui Deixa eu correr desse dragão E olha só as melancias galera Também ficaram super legais Eita Tem que correr Vamos correr Vamos correr galera Olha ele aqui tentando morder Só que eu não sei se eu viro as costas pra fugir do gorila Ou sou amigo diferente pra tentar não deixar ele morder Eu vou Eita Agora pro seu crocodilo Agora complicou galera Vamos usar a habilidade aqui ó Vamos correr Beleza Consegui fugir galera Fui um ninja aqui pra fugir desse pessoal Vamos pegar esse cogumelão aqui Que a gente consegue recuperar um cago de HP Só que Ó O gorila roubou meu cogumelão galera Eu não acredito que esse gorila nos roubou Eita Tá ficando complicado galera Tá ficando muito complicado isso aqui Vamos Vamos fugir ó Nossa Cobra e vida no agente também galera Tá Tá ficando complicado demais isso aqui Vamos aproveitar essa pedra da vida A gente recupera um pouco da sede Um pouco da vida Escapar desses venenos das cobras Nossa A cobra A cobra tá vindo atrás da gente galera Vamos fugir Vamos fugir Usabilidade aqui E nossa galera Eu nunca vi tanta cobra vindo junto atrás da gente A gente teve nem chance Mas não tem problema A gente volta aqui como burro Jogar como burro É legal Eu vou aproveitar que eu tô de burro Nossa Só porque eu ia aproveitar pra ir lá no vulcão Tentar trular alguém Eu já vou poder evoluir aqui Mas beleza A gente evolui pra girafa dessa vez E aqui a gente continua a travessão no rio A gente vai upando aqui O bom que no rio a gente upa bem rápido E tem que tomar cuidado com esse urso Ó Vamos mergulhar aqui E vou tentar escapar desse urso aqui Só que vai ser meio complicado galera Ele tá muito em cima ó Vamos tentar correr Aqui galera Agora dá pra ver a pedra com mais detalhes Olha Ela tá muito bonita Aqui no nível que a gente tá A gente já tá upando meio devagar Então a gente vai ter que sair daqui O leão tentando rugir aqui pra gente galera Tá ficando meio arriscado O problema é como é que eu vou sair daqui galera Será que vai dar tempo aqui de sair sem morrer? Eu acho que vai Só a gente tentar aqui Olha A gente precisa de água galera A gente precisa de água aqui Pra parar de pegar fogo Beleza Entrei no rio A vida tá por um fio galera Nossa um pouquinho aqui Uma mordida a gente morre A gente aproveita e vai upando aqui no rio Porque no rio é bem rápido pra gente upar A gente vai pegando tudo quanto é cogumelo aqui ó E já upei galera Eu vou virar Ah encontrei uma pedra aqui Bom que a gente recupera a nossa vida Então acho que eu já vou upar também Vou upar aqui pra gorila A gente pode subir nas árvores Pegar aquelas bananas ali também Que ficaram super reais Ficaram super bonitas É Tem um porquinho ali falecendo Vamos tentar pegar ele Será que a gente consegue galera Só alcançar ele aqui ó Só que ele foi pra água A gente tá com uma banana nele E ele faleceu galera É ele fugindo da gente Que eu vou falecendo ali pro outro Mas o que galera Encontrei as bananas ó As bananas ficaram super bonitas E apareceu um tigrão aqui galera Não era pra esse tigrão aparecer agora Vamos tentar fugir dele Eita tem outro Tem outro aqui Vamos pro buraco galera Vamos pro buraco Eita tem carne ali Olha Dá pra gente pegar essa carne galera Pena que o dragão tava na frente Se a gente pegasse essa carne Ia dar muito bom Vamos tentar morder esse dragão aqui ó Beleza galera Conseguimos morder o dragão A gente vai virar tigre aqui de uma vez E vai ficar mais fácil pra gente correr atrás dos animais Eu atravessei o rio aqui galera Só que tem um problema Tá cheio de predador nesse buraco E eu tô com pouca vida Que eu fui perdendo vida pra eles Assim que eu sair aqui Eles vão tentar me pegar Eu podia tentar dar uma mordida Naquele dragão ali olha Só que o popótamo tá bem colado nele Então não tem como Mas eu vou tentar correr aqui agora Olha Só a gente subir alguma árvore se der ruim Tem um dragãozinho pequenininho ali galera Vamos atrás desse dragãozinho Será que a gente consegue morder ele Só que é meio complicado É meio arriscado E aqui o rinoceronte galera Ele tá na nossa cola Eu vou ter que entrar nesse buraco aqui Beleza Consegui escapar dele Eu poderia subir ele nas árvores Mas tá cheio de dragão aqui E eu queria tentar morder eles galera Tem elefante também Caramba Tá complicado isso aqui É galera Vamos meter o pé daqui E vamos procurar água A gente tá precisando de água Nossa água tá acabando Deixa eu entrar aqui no rio A gente vai recuperando um pouquinho A gente precisa encontrar uma fonte de água Beleza Encontramos a fonte de água aqui A gente aproveita Enche a nossa água Eu vou tentar voltar pra lá Onde tá rolando aquela treta galera Que de repente a gente consegue Morder mais algum dragão Eles tão aqui logo acima do rio A gente atravessa aqui E tenta voltar pra aquela treta ali Sem se arriscar muito E olha o rinoceronte aqui de novo galera Deu uma mordida na gente E o dragãozinho tá ali Olha eu vou tentar morder ele Pronto Deu uma mordida nele E agora vamos correr daqui Aqui tem um gorila aqui Vamos pegar esse gorila também Pera aí Ele vai entrar no buraco Ele entrou no buraco bem na hora galera Mas olha Encontramos uma girafa aqui Tentou dar um coice na gente E vai falecer Fica dando coice na gente E isso Eita Olha o hipopótamo O hipopótamo no rinoceronte Vamos correr dele Vamos pra cima de alguma árvore aqui Olha ele tem uma arvorezinha ali Só a gente subir nela E vai ficar tranquilo Pronto Ele não pode mais pegar a gente Só a gente dar a volta aqui nela A gente pode descer E procurar uma árvore maior Também pra gente se esconder Ele usou a habilidade ali E foi parar longe Eita Tá rolando um treta aqui galera Eita Outro rinoceronte Caramba A gente tem que correr A gente tem que correr galera Vamos correr Vamos entrar no buraco Beleza Conseguimos escapar Bom Conseguimos atravessar o rio aqui Já peguei uma zebra galera A zebra tava ali nadando Fugindo de alguém Ela acabou se dando mal E ali tem uma girafa ali Vamos pegar essa girafa Só que ela se escondeu aqui Bem na hora Mas é aqui Ela saiu E faleceu galera Foi tentar morder a gente Foi tentar trolar E acabou sendo trollada A gente aproveita E pega umas frutas por aqui Essas peras dão bastante XP E já tem rinoceronte aqui de novo galera Vamos ficar longe desse rinoceronte Vamos tentar continuar upando por aqui A gente tá quase upando já Pro próximo animal Vou subir aqui ó Aí não tem como ele pegar a gente E a gente continua andando aqui tranquilo E tem um burro ali Eu vou tentar pegar esse burro aqui Tem que subir na árvore Eita ele conseguiu me dar mais chifrado aqui Só que eu tô na árvore meu filho Não adianta você vir me dar chifrado em mim Mas então galera Fica pra vocês mais um gameplay de Mop.io Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa aquele like Se tiveram sugestões pra outros mods Pra outros vídeos como esse Comenta aí embaixo E se você ainda não é inscrito do canal Escreva-se e ativa o sino Pra não perder os próximos vídeos Me siga no Twitter Que é pra onde eu aviso novidades sobre o canal O link tá na descrição E é isso aí galera Valeu!